E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago, e hoje pessoal trazendo pra vocês um novo jogo de sobrevivência que tá disponível na Play Store, novinha em folha, chamado Sailor Odyssey, tá? É um jogo que tem acesso antecipado, né galera? Então vamos conferir ele aqui, tá? Mas antes de mais nada, deixa aquele like maroto pra fortalecer, compartilha o vídeo e também se inscreve no canal pra vocês querem por dentro de tudo que rola no mundo mobile, fechou? O download do game tá na descrição, pesando 300 MB. Partiu então pessoal, questão de settings, vamos olhar aqui gráfico, né? Dá pra ver que o jogo é bem completão em questão de opções, né? Eu vou colocar médio galera, tá? Shadow LOL tá baixo, vou colocar no médio, distância média, processing no médio, tá? O jogo recomendou baixo, mas vamos colocar no médio pra ficar um gráfico um pouquinho mais agradável, tá? Aplicar, show, apliquei. Vou voltar aqui então. Aumentei aqui sem querer, deixa eu voltar. Prontinho galera. Vamos dar single player, tem multiplayer e single player, né? Vamos entrar em single player, novo game, tá? É um jogo, parece algum jogo que a gente já trouxe aqui no canal, tá? O personagem lembra bastante. Me corrija aí se eu estiver errado. Aqui é o nome do jogador, vamos renomear aqui 4play. É meio em cartoon, né? Parece o gráfico. Agilidade, a gente tem dois pontos, né? Agilidade e força, né? Vamos adicionar esses dois aqui mesmo. Ok. Dá start game e vamos começar pra gente conhecer mais sobre esse jogo de sobrevivência aqui, tá galera? É um jogo fora do radar, né? Pronto. Começamos aqui assim galera. O gráfico do jogo não é aquelas coisas. Nossa, que gráfico lindo, né? Mas tem bastante efeito, né cara? Tem bastante efeito. Basicamente a gente vai sobreviver nessa ilha, né? Enfrentando diversos inimigos, tá? Aqui é o botão de soco. Tem as missões aqui na direita, porém tá em inglês, né cara? Infelizmente. Ó, tem como mergulhar. Isso é muito bom, né? Então a gente tem essa opção de mergulhar. Vamos aqui pra frente, então. Aqui em cima, galera, tem informações de nossa vida, tá? Energia, fome e sede. Nossa mochila, né? Onde a gente pode fabricar algumas coisas. Stone, tocha, briplen, fogueira, tá? Então a gente tem uma grande diversidade de construção. Então vamos farmar alguma coisa aqui? Tá mandando coletar pedra? É, galera. Se não me engano, a gente trouxe um jogo muito parecido com esse daqui, tá? Só que era outro nome, né? Era outro nome. Tá, vamos coletar pedra, mas não tô conseguindo coletar. Beleza, cara. Aqui, ó. O botão de coleta na direita. Pegar pedra. São três, né? E agora a gente grafita a Sharp Stone. Vamos clicar aqui em Craft. Não, não é aqui. Mochila. Craft. Sharp Stone. É a pedra, né? Beleza. Craft. A parte de Craft tá muito... Morta, né, cara? Tipo, tá meio confusa, tá ligado? Confunde um pouco. Mas é assim. Aqui é os itens que a gente pode craftar. O meio é ali onde mostra os itens, né? E é onde a gente vai apertar em Craft, tá? Eu já fabriquei aqui. Vamos arrastar pro nosso inventário, beleza? É a Sharp. Essa Sharp, nada mais, nada menos que a pedra, né, galera? Pra gente começar a coletar material com a pedra, tá? Ah, só um adendo, pessoal. Não precisa conectar na internet pra jogar o jogo, tá? Pode jogar offline, tá? Até recomendo que é melhor pra vocês. Ó. Bom, tamo quebrando aqui, porém não tamo pegando nada por enquanto, né? Tá dando dano na árvore, tá? Acho que sim. Vamos quebrar outra pra ver? Tamo andando pegar 10 madeira, 6 pedra e 6 fibra. Caraca, a árvore não quebra de jeito nenhum, mano. Que isso? Bati várias vezes e nada de quebrar, ó. Tipo, tá dando dano nela, mas a gente não... Ah, tá. Agora sim. Demorou, mas foi. A gente tem que coletar madeira por madeira, tá? Não tem como coletar automático, infelizmente. Assim, agora que caiu a noite, o gráfico do jogo ficou um pouco mais bonito, parece, né? Tá ligado? Não tá nada tão feio, não. Até que tá bonito. Aqui caía bem uma fogueirinha agora, né, cara? Deixa eu ver assim como a gente fabricar. Uma fogueira. Tem. Eu vou craftar ela aqui pra gente colocar. É só 9 pedra e 4... Aliás, é. 9 pedra e 4 madeiras, tá? Eu vou fazer ela aqui então, craft. Pra gente colocar aqui, pra gente... Não passar noite no escuro, né, meu? Deixa eu ver aqui. É, mas na verdade eu não tenho pedra, né, Thiago? Você tem madeira, mas não tem pedra. Ainda bem que tem muita pedra aqui. Vamos pegar? Show. Vou pegar a quantidade que der pra pegar aqui, pra gente fabricar a fogueira. Galera, o jogo não tá 100% fluido não, tá? Mas dá pra jogar de boa, pelo que eu tô percebendo. Vamos ver como fazer a fogueira agora. É 9 stone. Falta mais uma pedra ainda. Vai ficar de dia e eu não fiz a fogueira ainda, né, cara? Beleza. Da hora essa parte de clima no jogo, né? Fica de noite e tal. Bacana. Beleza. Vamos fazer a fogueira então. Cadê a fogueirinha? Cadê você aqui? Craft. 8 segundos. Vamos fabricar aqui e colocar ela. Não sei se vai precisar de madeira ou carvão, não sei. Vamos saber agora. Prontinho. Arrastar água pro inventário aqui pra gente usar. Só. Place. Beleza. Colocamos ela aqui, né? Agora a gente tem que interagir com ela. Colocando madeira, né? Claro. Vamos ligar ela então. Prontinho. Fogueirinha pronta, pessoal. Show. Fogueirinha pronta. E ela vai consumindo madeira, né? Então a gente precisa ter o combustível que é a madeira aí pra manter ela acesa, tá? Nada mais justo. Beleza. Vamos continuar em frente aqui então. Acende a fogueira tua. Dá pra pegar esse caranguejo? Dá ou não? A gente já coloca na fogueira lá, cara, se der. O papel. Deu, deu, deu. Esteirinha do mar também. Esteirinha do mar também. Já vamos fritar um caranguejo, galera. Peguei outro. Vamos lá. É... Campfire. Vamos arrastar ela pra cá. Pra cá. É, na verdade, eu não consigo arrastar esse tipo de alimento. Ah, consigo sim, mano. Já tá cozinhando ali, ó. Tá vendo? Que da hora. Vamos cozinhar e pegar aqui rapidão. Ó, cozinhou uma. Beleza. De fome a gente não morre, né? Beleza, cara. Deixa eu cozinhar outra pome. Pronto. Duas cozinhadas. Vamos coletar tudo. Quando a gente coleta tudo, já praticamente a gente pega até a madeira da fogueira, né? Ou seja, a gente desativa ela, tá? Vou deixar ela por enquanto aí. Vamos continuar em frente. Opa, tem um inimigo aqui, cara. Ele já me viu, eu acho. Vamos ir na surdina aqui. O que que é isso aqui? Uma. Dá pra pegar alguma coisa aqui, viu? Peguei uma pá, cara. Beleza. Dá pra usar? Dá. Tá meio quebrada, mas dá pra usar, né, pessoal? Prontinho. Agora a gente tem uma pá. E agora a gente não pode enfrentar esse inimigo aqui. Tem como bloquear, né? O combate. Então tem a parte do... Vamos bloquear pra ver como funciona. Vou bloquear. Ó, bloqueei, bloqueei. Ataquei, ataquei, ataquei. Bloqueei. Ataquei, ataquei, ataquei. Cara, o combate é bacana, viu? Tá bem tranquilo o combate. É, tem como pegar alguma coisa aqui. Não tem. Não dropou nada. Dropou isso aqui, né? Ah, o loot dele tem banana. Beleza. Que loot, hein, amigo? Caraca. Apesar de ter uma touca aqui, né? Ele dropou uma touca. Deixa eu só abrir o inventário aqui rapidinho. É uma touca isso aqui? Parece uma touca, né? Mas não dá pra equipar, cara. Que pena. Nossa, tá ficando mais de noite ainda, cara. Eu achei que tava ficando de dia já. Que isso? Vamos lá na nossa fogueira. Campfire. Vamos colocar um pouquinho de madeira. O que a gente tem no momento, tá? Já vamos consumir uma carninha que a gente tem também, galera. Pra gente se alimentar. Ah, é só clicar e clicar em comer. Beleza. Tranquilo. Tá aumentando a nossa fome. Diminuindo, na verdade, né? E tá ficando de dia, cara. Que linda vista, hein? Esse mar tá meio bugado, né, galera? É bom que dá pra gente mergulhar, tá ligado? Provavelmente dá pra gente ir em outras ilhas, né? Mas eu não vou me arriscar, não. Vai que tem um tubarão. Tem um tubarão. Voltar pra cá. Show. Tá mandando coletar madeira, né? Como a gente não tem machado, isso demora demais, tá? Deixa eu olhar aqui o que é pra fazer o machado. Uma pedra, uma paradinha que a gente pegou lá, né? E... Madeira. Então a gente precisa de pedra e madeira pra fazer o machado pra gente começar a coletar madeira mais rápido. O game tá disponível na Play Store, galera. Porém, não em todos os países, tá? Então vou deixar pra vocês o game de outra forma também, tá? Pra quem não conseguir baixar. Beleza? Ah, tá. Tem que mirar o pontinho, galera. Agora eu que eu entendi, ó. Mira o pontinho. No item que você quer coletar e pronto. Aí coleta, tá vendo? Eita. Sai, rapaz. Tá louco? Vem, 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 tiozão. Vem, maluco. Vem, vem. Eita, fui pro beleléu. Caraca, o esqueleto me eliminou, mano. Dá pra dar o respawn e botar pro menu. Mas é isso aí, galera. Esse é o jogo, tá? Eu vou ficando por aqui. Um joguinho bacaninha, né? Dá pra se divertir um pouco aí com o jogo, tá, galera? Assim, não tá 100%, dá pra gente notar, né? Mas, cara, dá pra se divertir. Tem bastante coisinha pra construção. Tem inimigo. Tem coisas pra gente fazer dentro do jogo, né, cara? Isso é legal. É. Isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Forte abraço. E até a próxima, galera. Valeu? Fui! E aí Obrigado.